Música Hora de matéria pura aqui no Feminíssimo e vocês sabem que quando a gente fala de matéria pura a gente fala em saúde, em bem estar e em confiança de adquirir os produtos da matéria pura, não é? Só que com a Sônia hoje a gente tem a Cândida conosco, que é farmacêutica também na matéria pura há 10 anos de matéria pura, não é, Cândida? Sim, uma alegria Já é uma vida, né? Já é uma alegria estar todo esse tempo, né? Poder colaborar com a empresa, uma empresa íntegra e atender super bem, né? É, como é bom a gente trabalhar num lugar que a gente sabe que é sério, não é, Cândida? E Sônia me diz uma coisa, hoje o assunto vai ser a continuação do colágeno, que é o nosso amigo, não é? Sim, com certeza, né? Então hoje, como a gente falou, a gente, no programa passado, a gente falou em dois tipos de colágeno, né? O colágeno hidrolisado e o colágeno tipo 2, que é aquele para as articulações, né? Sim, que é o colágeno não desnaturado, né? Não desnaturado Cândida Pode, pode ser usado como preventivo, né? Claro Principalmente, né? Quem é atleta ou com o passar do tempo vai tendo os desgastes, né? Das articulações, ele pode ser tranquilamente usado Perfeito E faltou a gente falar dos peptídeos do colágeno Que lembra que a gente falou que o colágeno hidrolisado a gente tinha que tomar de 9 a 10 gramas? Esse peptídeo do colágeno são os aminoácidos bem pequenininhos, que são selecionados por uma enzima, um processo de uma enzima Então, neste, a gente precisa tomar só 2 gramas e meia Que máximo! Então, facilita a ingesta, né? E além disso, a gente desenvolveu na matéria pura como ativar mais ainda essa formação do colágeno Colocando neste colágeno, nos biopeptídeos de colágeno, mais ingredientes que a Cândida vai explicar Pois é, Cândida, vocês estavam dizendo, a gente estava falando nos bastidores Que esse tipo de colágeno é excelente pra pele, pro cabelo, pras unhas Ou seja, pra parte estética, não é? E explica agora, só pra gente poder esclarecer Na realidade, assim, a gente montou essa fórmula pensando em potencializar todos os benefícios, né? Que esse colágeno, que é o verissol, né? Que são os biopeptídeos ativos do colágeno E o que ele faz? Principalmente, ele vai agir direto na pele Ele já vai, ele já é direcionado pra pele Então, tu tá tomando e ele... Tu já percebe, assim, o efeito... Tem diminuição de rugas, não? Então, tem todos os trabalhos científicos Tem diminuição de rugas? Sim, da profundidade da ruga Além dele servir pra... Como é que eu vou dizer? Pra retardar o aparecimento da ruga Ele diminui a profundidade da ruga Sim, é o volume dos sucos que tem nas rugas Olha que maravilha, hein? E pensando nisso, a gente formulou um produto Onde vai ter, então, o benefício do verissol Do ácido hialurônico, né? Que vai melhorar muita hidratação da pele O silício orgânico, né? Que já é um componente que a gente tem no organismo E que, se tomado, vai estimular mais a formação do colágeno Até ele é conhecido como mineral da beleza, né? Ele já faz parte de outras fórmulas Então, ele é importante pra isso E a vitamina C, que é importantíssima Pra formação do colágeno Ela vai fazer um colágeno mais robusto Um colágeno mais firme, né? Então, é um produto bem completo, né? A gente indica principalmente Para as pessoas a partir dos 45 anos, né? E que vai ter todo esse benefício, né? Do produto Na fase da menopausa, só pra se ter uma ideia A gente perde 2% de colágeno ao ano Imagina A gente começa a diminuir a produção de colágeno com 25 anos Começa a decair essa produção de colágeno E quando chega ainda na época da menopausa Cai mais ainda a produção de colágeno Então, a gente precisa repor Claro, então, mulheres a partir dos 45 anos Que já começam a repor Com certeza vão ter resultados maravilhosos E se nota isso Quem já tem uma idade mais... Desculpa eu te interromper, Sônia Mas quem já tem uma idade um pouco mais avançada Fazendo o tratamento Também percebe Percebe, percebe Então, os trabalhos até apresentam Que a partir de 45 dias a 2 meses Já se começa a notar o resultado Perfeito Gurias, obrigada por hoje Nós te agradecemos, né? Até a próxima Obrigada 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 Obrigada